Estou aqui na American Tour, em Americana, para você que está querendo fazer a sua viagem nacional ou internacional. Tem aqui a American Tour para ter toda a confiança e segurança para a sua viagem. Tudo na mão, né, Selmo? A American Tour, desde 1993, é de minha autoria. Eu sou o fundador da empresa, temos a marca patenteada. Somos uma empresa com expertise no turismo nacional e internacional. Temos passagem aérea, temos hotéis, pacotes, pacotes nacionais e internacionais, cruzeiros marítimos, assistência em vício e passaportes. Nós temos tudo o que o passageiro precisa para ter uma viagem com qualidade e com tranquilidade. Gente, até te assessorar na compra de ingressos para parques e tal, eles fazem isso pela gente. Nós somos expertise, temos acesso a todos os parques, todos os eventos que tem fora do país e dentro do Brasil para poder ajudar em tudo o que o passageiro precisa dentro de uma agência de viagem. Não só em grupos, como em individuais também. Então você que vai casar, quer fazer a sua lua de mel, vem conversar com o pessoal, gente, que a equipe é fantástica. Quando você entra aqui, você vê todo mundo ali já prontinho para atender e eles sabem tudo para assessorar no que é melhor, né, Anselmo? Todos muito bem treinados por nós, uma equipe fantástica, que sabe os detalhes e o que vai fazer o seu diferencial na sua viagem. Isso é verdade. Então, está querendo viajar? Fica tranquilo que a American Tour vai te ajudar com todos os trâmites, tá? Passa o endereço para a gente, tá? 9 de julho 385-3406-1813-3461-0051. American Tour, vem ser feliz! Amém!